Música Olá gente boa, estamos começando mais um vídeo do Farming Simulator 15 Gold Edition Para testarmos então, mais alguns implementos, mais algumas coisas, conhecermos né Eu usei um mod de dinheiro, pra nós podemos comprar algum veículo né, alguns veículos para testarmos Por enquanto eu vou descarregar esse milho que eu havia carregado no vídeo anterior Porque agora não está em oferta né, então eles não fizeram oferta pra mim, eu também não vou vender já Só pra ver que é aqui que mesmo que descarrega e vai para os silos Vamos então agora ir na loja, comprarmos então, vamos ver os implementos novos Esses dois tratores aqui, nós já temos né, ó, esses dois primeiros Vamos comprar um deste, então é o Próxima Power 120 da Zetor E o Forterra 150 HD da Zetor também Tá, minha compra está na loja, vamos descer aqui ó, eu vou testar só esse trator né, que ainda não testamos Que esse já vem com o nosso mapa, já vem comprado né Vamos ver onde que podemos ir, tem uma roça minha por aqui Ah, mas está plantado, está plantado trigo eu acho Vamos dar uma olhada aqui no mapa Temos outra ali pra cima, vamos atravessar aqui por dentro mesmo né Por cima das batatas Tem outra roça ali em cima Eu acho que já está passado até a grade, então vamos passar Passar a plantadeira, plantar Aqui eu começo sempre aqui pro lado mais menor né, mais pequeno Porque daí o trabalhador não se confunde muito Tá, então vamos apertar H aqui, opa, o que que ele vai fazer? Ele abriu aqui os marcadores de linha, mas não abaixou tudo, não sei, nem está marcando as linhas Ah, então deixa ele trabalhando aí, vamos deixar o trabalhador aí trabalhando A plantadeira está vazia né, se fosse eu querer trabalhar também eu tinha que recargar ela antes Agora vamos ver este trator aqui Que é também modelo novo Da Zetor, ó já apareceu dentro da loja Aqui dentro da loja, não apareceu ali no pátio né Pelo menos enquanto eu não venho buscar eles cuidam melhor dos tratores agora A minha casa pra sair da loja aqui ó Eu tenho que virar as esquerdas Né, pra ir pra minha casa Pra minha casa entre aspas né, porque eu nem sei se tem casa lá Sei que lá tem alguma casa Sei lá, as galinhas ficam pra trás Ficam lá Fica meio longe Será que fica pra frente aqui, eu nem lembro certo Não, acho que fica pra trás mesmo As galinhas Dessa vez foi colocada as galinhas longe da sede da fazenda né Porque casa não sei se tem Então as galinhas foram colocadas meio longe E as vacas foram colocadas perto As vacas ainda não tem também vaca né Opa, perdi o controle aqui Perdi o controle não, eu bobei aqui As vacas ficam presas aqui ó Aqui é o potreiro então Aqui ó, vejam Pras vacas né Se eu comprar vaca elas vão ficar aqui dentro Eu vou até comprar umas na loja Vamos ver se elas vão aparecer aqui já Uma É, duas, três, quatro, cinco, seis Sei lá quantas Tá bom Aqui ó, elas estão aqui então Tem dois tipos de vaca Ainda continua sendo marrom e preta Né São tudo igual aqui ó São mansa Você pode vir aqui né Encarar ela Tentar subir em cima Ó, elas não ligam Elas não vão pular né Não dá pra brincar de rodeio então Com vaca Não tem como comprar touro E elas estão aí ó Ficam comendo grama por aí né E aqui a estrebaria então Aqui nós temos que tratar as vacas E aqui elas vêm pra tirar leite né Tudo automático Tira leite aqui ó Elas vêm aqui né Tira leite sozinha Que nem Não precisa tocar em nada né Uma nova tecnologia gigante Que já tem Nos farmings Desde o farming 2011 Nessa tecnologia No farming 2009 nem vaca tinha Então Ainda não existia nem vaca Tá O que que eu ia fazer Aqui eu vou voltar Ah A ceifa nós não testamos ainda Também né Olha Por dentro Tá bonita Essa ceifa é da A cross 595 Tá bom Olha o extintor Tá ali em cima Devia ter um extintor Aqui dentro também né Você pega fogo aqui O piloto tá aqui Tem que Ah ali tem um extintor Aqui fora Aqui ó Do lado Muito bem então Vamos engatar Tecla do Q B para ligar Opa Tem que desdobrar primeiro O X Aí ó Desdobrou ali em cima E B para ligar E Vamos embora Ela anda A velocidade máxima De colheita Dessa ceifa É de 9 km por hora Vamos deixar o trabalhador Aí trabalhando Pra Pra nós né Ó Tem uma cadeirinha ali Pra sentar do lado Só pra ir conversando Com o trabalhador Tá bom Esse trator Nós já testamos Por dentro Ó Assim Tudo bonito Tá Esse daqui também Esse nós paramos Aqui então Nas vacas né Vamos ver aqui Eu nem olhei Se tem luz Ó Tem Quando acende as de trás Ele não acende da frente É Quando acende as de trás Ele apaga as da frente Não sei porque é isso Mas Vamos lá Este outro Também Buzina Acho que são todos iguais É Esse aqui tem Mais força Ó Anda um pouco mais Um pouco mais não Acho que anda a mesma velocidade Também Tem teto ali Em cima De vidro Ar-condicionado Ali Tudo bonito Isso dali seria o que? Uma cadeira Mas tá torta Aqui eu tenho um rio Ele embaixo No mapa Vou levar ele até lá Na sede da fazenda Ou vou deixar ele aqui mesmo Estacionar aqui Finge que estragou Vamos deixar o alerta ligado Aí ó Teclando 2 né Do teclado numérico Os piscas é no 1 e no 3 E o alerta é no 2 Deixar o alerta ligado Acho que não fica né E vamos para o próximo veículo Mas acho que vamos comprar primeiro né Comprar Tratores já compramos todos Então vamos comprar As colheitadeiras Essa daqui nós já temos Então uma Essa daqui ainda não Então vamos comprar E esta também não Comprada também Foi comprada Vamos retroceder E pegar barras de corte Para elas Essa daqui ó Nós temos uma Essa daqui é para outra né Aí eu tenho mais uma Essa de milho também De 5,7 metros Essa daqui é para silagem de milho né Nós não vamos poder testar Essas de milho também agora E nem essa né Nem precisa testar também Mas só para ver como é que é né Tendo o jogo Se engata tudo certinho na ceifa Essa daqui Vamos comprar Essa daqui São acolhadas Cevadeiras e debulhadoras Mas não explica Sobre o que é Mas eu acho que é para grama E Sei lá Fardos aqui ó Está escrito alguma coisa Essa daqui eu acho que é para fazer Silagem com Trigo Cevada Canola E grama Comprada também Voltando Vamos para a loja Cadê a loja Aqui ó Temos esta ceifa né Essa é a ceifa normal De grãos Vamos ver por dentro Por dentro aqui está bonito Também Visuals, gráficos Ar-condicionado Luz Lá fora tem luz atrás também Essa ceifa Vamos engatar a barra de corte né Plataforma Ver se funciona só Vamos desdobrar aqui Vamos ver só se funciona Funciona Beleza Se funciona Cole né Vamos desengatar aqui Tem que pressionar G Para selecionar lá na frente V para baixar E V para desengatar Vamos engatar de milho também Para ver se funciona B para ligar Funcionou Funcionou certinho Vamos para a próxima máquina Então É Essa daqui Que é Para silagem né Vamos testar Esta barra de corte Esta plataforma aqui Que serve para fazer Silagem com Trigo Cevada Canola E grama E vamos teclar O para erguer o braço ali E B para ligar lá na frente Vejam Já está cortando a grama Então Essa daqui né Funciona Perfeitamente Por enquanto na grama né Mas nós não vamos poder testar É Na Nas outras plantas Vamos aqui então Está ficando bonito Cortar a grama aqui E se tiver uma carreta ali atrás Vamos carregar também Com A silagem de grama Agora vamos testar Esta outra barra de corte Aqui Vamos ver para que que é Lá dizia para a grama também né Vamos ver se funciona Aqui na grama B para ligar Desdobra a ferramenta Vamos pressionar X Então B agora Ué Tem que apertar G Eu acho Para selecionar A plataforma E pressionar X Para desdobrar Aí Agora sim B Não G de novo E da IB Vamos ver o que ela faz Aqui O anagrama não faz nada Lá na loja Estava Escrito né Na grama Aqui ó Tem graminha ali Não sei certo Então Para que que serve ainda Agora Vamos testar Então É Aqui o caminhão Da Tatra Da Tatra Foenix 6x6 Agro Truck 165 mil dólares Vamos comprar então E deixar na cor de origem Por enquanto Sua seleção está sendo adquirida Ok Retroceder Retroceder Vamos até a loja Aqui ó Vamos ver o caminhão Ó Tá bem bonito Aqui por dentro Por fora Também Temos as luzes Ali em cima Luzes na frente Luz alta Luz baixa Né Ó Aqui luz Baixa Luz alta Sei lá As rodas Parece que estão Tem mais garra Né Para andar mais No bar Assim Corre menos risco De atolar É E por dentro Também está bonito O visual Ainda não ativei Os espelhos Tem que ativar Lá nas configurações Do jogo Né Eu esqueci de ativar Vamos continuar aqui Ele anda Até 65 km Por hora Então por enquanto É só né Só testamos Por enquanto As máquinas básicas Neste mapa novo Da versão Do Farming Simulator 15 Gold Edition Então Se você quiser saber Mais algumas novidades No próximo vídeo Teremos mais Então conheceremos mais O mapa Por hoje é só Qualquer dúvida Sugestão Ou reclamação Deixe nos comentários Se gostou Clique em gostei E inscreva-se Até o próximo vídeo Do Farming Sun Leitor 15 Gold Edition Tchau